Olha, entre as dívidas da Prefeitura está o repasse de parte dos valores mensais da Previdência Municipal e a negociação dos valores pode prejudicar outras áreas da cidade. A atual dívida do município com o Instituto de Previdência já passou dos 22 milhões de reais. A Prefeitura e a Fundação Municipal de Saúde deixaram de depositar parte do benefício da aposentadoria dos servidores municipais desde abril. O DAE parou antes, em fevereiro. Contando os juros e o 13º salário, a previsão é que até o fim deste ano a dívida chegue perto dos 28 milhões de reais. A Secretaria de Finanças afirmou que não vê uma solução para o problema, a não ser o parcelamento do valor para os próximos cinco anos. Já pedimos para o Instituto, ou melhor, para o Conselho Deliberativo do Instituto, uma possibilidade de efetuar a renegociação dessa dívida. Infelizmente, essa proposta foi negada pelo Instituto e a Prefeitura não tem como pagar esses 20 milhões, a não ser através de uma renegociação dessa dívida. Esta seria a terceira vez que a Prefeitura fica irregular e tenta estender o pagamento da dívida, parcelando em 60 vezes. Em 2012 e 2014, o valor atrasado era de mais de 13 milhões de reais. Já não cumpriu em 2012 e pediu para reparcelar para outro parcelamento. Nós não sentimos segurança nisso. Ele vai ter que acertar. Nós temos a esperança de que ele encontre algum meio para conseguir tudo isso. Em função de que a Prefeitura passa tempos e adquire novas dívidas, o Conselho não vê, não tem nenhuma garantia, nenhuma certeza que, feito um novo parcelamento, os pagamentos serão realizados. E se não for aceita essa negociação, Japir, o que vai ser feito? A Prefeitura vai buscar, então, os seus direitos através da Justiça. Nós vamos pedir à Justiça que nos conceda esse direito, que é previsto em lei, para que a gente possa fazer esse pagamento. Não existe como fazer o pagamento se não for através de uma renegociação. Enquanto a Prefeitura e o Conselho não entram em um acordo, quem sai lesado mais uma vez são os moradores de alguns bairros de Rio Claro. Inadimplente, o Poder Municipal perde o crédito com o governo federal e, por causa disso, deixa de receber verbas. Uma delas, de R$ 1,5 milhão, seria utilizada para asfaltar aqui o bairro Maria Cristina e mais duas outras áreas. Enquanto isso, os moradores esperam ansiosos para que algo seja feito. Gilmar se mudou para o bairro Maria Cristina neste ano e está cansado da avenida esburacada e da sua casa cheia de poeira. A situação aqui é meio feia, quando chove aqui é triste. Tem um pão de oimbo aqui na frente, que é um lameiro danado. Quando chove aqui, o carro anda quebrando direto, aí é fogo. Aqui é triste. A Prefeitura, já que fez o bairro, devia asfaltar todo o trajeto. Inclusive aquela ponte lá também é horrível. O carro fica chacoalhando. Imagino quem não tem carro, quem precisa passar a pé por aqui de bicicleta, é pior ainda. Segurança agora, uma tentativa de assalto. Ontem à noite, a casa de um policial militar acabou com um suspeito morto. O caso aconteceu no bairro Cidade Claré. Olha, de acordo com a PM, dois homens renderam duas mulheres que estavam na frente da casa. O policial, que é morador, percebeu a ação e reagiu. E houve troca de tiros. Danilo de Oliveira Silva, de 19 anos, foi baleado e morreu no local. Nenhuma arma foi localizada com Danilo, porém, testemunhas disseram que ambos estavam armados. O outro suspeito foi ferido, mas conseguiu fugir. E hoje, o comando da Polícia Militar comentou esta ocorrência. Os bandidos se aproveitaram da visita de uma pessoa que não mora na residência e, com a abertura do portão, acabou entrando juntamente, rendendo esta pessoa, esta mulher, do lado de fora e entrou para dentro da residência do policial. O policial, percebendo essa movimentação estranha dentro da sua residência, lá na garagem, já se precaveu e tomou, indo ao encontro das pessoas que estavam do lado de fora. Após a troca de tiros, o que ficou alvejado acabou ficando no local. E o outro também foi alvejado, só que conseguiu a fuga por cima de outras residências. Sim, segundo a vítima inicial, viu a arma, porém, após todo aquele entreveiro, o que fugiu acabou levando as armas. Então, nenhuma arma foi apreendida? Nenhuma arma foi apreendida. A ação foi legítima, já que havia pessoas já sendo rendidas pelos agressores. É instaurado um procedimento na Polícia Civil e feito a investigação para saber qual é a exata dimensão da ocorrência e quais as responsabilidades ou não do policial. Em princípio, ele agiu em legítima defesa. Vamos voltar a falar de saúde, agora de um problema que está deixando boa parte do país em alerta e o restante, no mínimo, preocupado. É o alto número de casos de microcefalia no Nordeste ligados ao Zika vírus. E nós falamos muito sobre isso. Primeiro bloco, pessoal, é a favor de punir, a favor de multar. Muitas pessoas acham que é legítima ação da Prefeitura de realmente aplicar uma multa para quem deixa água parada em casa. Entenda essa relação na reportagem de Rafael Perobon e Adilson Alves. A dengue, por si só, já é perigosa e dá um trabalhão para as equipes de saúde. Imagine agora que foi descoberto que o mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti, carrega outras doenças, como a febre chikungunya e, mais recentemente, o Zika vírus. Apesar de ter sido descoberto na década de 1940, acreditava-se que não apresentava riscos à saúde. Mas, esse ano, no Brasil, o vírus foi associado a casos de bebês com microcefalia no Nordeste. O que se tem é que, no início da gravidez, elas podem ser infectadas pelo vírus. A gente não sabe exatamente qual o período, se é antes da gravidez, durante o primeiro trimestre, e esse vírus passar para o bebê. Se isso acontecer, esse bebê pode ser atingido em cheio no seu sistema nervoso central. Esse cérebro, em desenvolvimento, não se desenvolve adequadamente. A criança nasce com uma cabeça pequena, porque o cérebro não se desenvolveu. Então, assim, o risco para essas crianças em desenvolvimento é grande. No entanto, todas as pessoas têm que se prevenir, porque o Zika pode matar. O que mais preocupa os agentes de saúde é que a proliferação do mosquito Aedes aegypti está só começando. Além disso, agora, no fim do ano, muitas pessoas viajam de férias para o Nordeste. Com isso, a tendência é que o Zika vírus se espalhe também aqui pelo estado de São Paulo. Principalmente porque nós vamos passar por período de férias e logo depois tem o feriado de carnaval, em que é muito comum as pessoas se deslocarem para esses pontos turísticos. Então, estaremos monitorando para que não haja a introdução do vírus e fazer todas as atitudes e ações cabíveis para o momento. Em Rio Claro, a preocupação é ainda maior. A cidade está em alerta contra o mosquito, de acordo com uma lista de quase 700 municípios divulgada pelo Ministério da Saúde. A cidade passou por uma epidemia de dengue. Este ano, foram mais de 17 mil casos. Podemos repetir situações de epidemia. Não sabemos se da mesma ordem como foi a anterior deste ano ou numa ordem mais complicada. Se tivermos a circulação dos mesmos tipos de vírus, é possível que não tenhamos a epidemia com a mesma intensidade. O problema é que podem existir outros tipos de vírus circulantes e também outras doenças transmitidas pelo mesmo vetor. Mas como os casos de microcefalia começaram a surgir este ano, muita coisa ainda é desconhecida dos pesquisadores. Como, por exemplo, quanto tempo após apresentar os sintomas da doença, a gestante ainda pode infectar o bebê. Além disso, é preciso ficar atento, porque ao contrário da dengue, na maioria das vezes o zika vírus não apresenta sintomas. Para as mulheres, o Ministério da Saúde recomenda, inclusive, que esperem para engravidar. Nós estamos frente a um aumento que nunca antes foi visto de microcefalia. E essas crianças nascem sequeladas e ficam com problemas pelo resto da vida. Então, se ela está pensando em engravidar, é melhor que se evite nesse momento. O zika não é perigoso apenas para a formação dos bebês. Em adultos, o vírus pode causar a síndrome Guillain-Barré. É uma síndrome neurológica que causa uma flacidez na musculatura. Isso é ascendente, começa pelas pernas. Pode prejudicar, inclusive, a respiração da pessoa. Ela pode necessitar de internação e UTI e medicação específica. Além disso, ocorreu já, confirmado no Brasil, dois óbitos em adultos. Um deles era doente, tinha lupus, que era uma doença autoimune de base. Porém, a outra vítima, que foi uma menina de 16 anos, não tinha doença pregressa. Mostrando que pode ser um vírus fatal. Apesar de não muito frequente, todo mundo deve evitar. O vetor é o mesmo. Então, qual é a melhor forma de prevenir? Também a eliminação do criador. Se você elimina o criador para a dengue, você elimina também para a chikungunya e para o zika vírus. É isso. A seguir, você confere o resultado da oficina que ensina mulheres a reciclar em banners. Já, já.